E aí e mora lá é bom dia tarde noite pessoal mais um vídeo aqui no canal terá vida pera da vida seu cai vídeo hoje é um FD então ficando debate de anime de domingo o OVA de novo obviamente porque cara eu tô muito na roça né esse mês aqui esse bimestre inteiro que tá sendo inferno Estou fazendo OVA de Domingo Porque é mais fácil E é o que dá tempo, até porque eu estou sem tempo Bem, esse OVA aqui pra mim é importante Pra mim é muito importante, pra mim é muito central Pra mim é bonito, pra mim é assim Sublime E eu amo esse OVA, mesmo que seja só uma coisinha singela e pontual Evangelion Another Impact Bem, tchau É um especial, né Assim como teve já um outro especial De Evangelion aqui, que era o Mememê Mememê não encaixa tanto quanto o Evangelion Mas encaixa mais como Homenagem, né A A vida do Tóquio, por assim dizer E um outro também de Evangelion Que eu não lembro o nome, que É muito bom, e esse é o Evangelion mesmo Que era Until You Come To Me Aquela música, muito, muito boa Mesmo, deixa eu ver se é esse o nome Until You Come To Me Esse é o Evangelion de verdade E aqui temos de novo Evangelion Só que agora que eu vou gerar o nome também Que é Another Impact Esse aqui é um experimento, na verdade Eu não tenho certeza se ele serve como Algum conteúdo Cânone Eu disse, eu diria que não Eu apostarei aqui na Cânone Ele é esse aqui Ele é uma obra em CG Tem uns 4 minutos e meio, mais ou menos Um pouco mais de 4 Tem 5 minutos total, né 5 e 30, mas ele acaba um pouco antes Então ele tem uns 4, quase 5 minutos Ele é bem simples O plot dele é a inicialização de um Eva Qual Eva Não sabemos Parece muito Eva 4 Do Koji Depois foi a Eva da Asuka também, né Que é o Koji No novo filme Foi substituído pela Asuka, né Substituído porque é ela Que agora tá vendo aquele Evangelion Um teste de Berserker, né Que entra em Em surto Espera um pouquinho Só tem um negocinho aqui É... Dá um trabalho Tô um negocinho bobo aqui Rapidão Mas de todo modo Aqui mostra Então a inicialização Desse Evangelion, né Um procedimento padrão de Talvez De teste, né Não sabemos quem é o piloto Não temos a mínima ideia Quem é o piloto Ou se tem piloto Pode ser também Que seja de um sistema DUM, né Um sistema de Homúnculo Interno ao Evangelion Mas sabemos que ele Assim como o Evangelion 4 Ele sai de controle Ele vira um anjo Ou anjo Ou um Evangelion automatizado Ele nem tem o Cordão umbilical Nas costas dele Isso é interessante Ele não tem o cordão Ele tá andando Sem bateria Ou na bateria Ou sem... Vivo, né Literalmente vivo, né Nós não sabemos nada Sobre essa entidade aqui É confidencial Por isso também, né É uma coisa à parte O interessante aqui É ver toda a estética Porque é uma estética em CG Mas é um CG Extremamente bem feito Bonito Agradável Que daria um filme interessante Se fosse feito completamente, né É um filme de Evangelion Desse nível Desse estilo, né Aí acontece ali A inicialização O pessoalzinho Que trabalha no hangar Lá Trabalhando com as coisas Ele começa a entrar em Berserker E surtar Ainda tá preso nas Amarras ali No hangar Mas Começa a zabar algumas coisas A equipe que faz o comando ali Pra dar A inicialização Ver que deu problema Ele começa a ter uma Oversincronização A mais de 100% Desperta 100% Vira um anjo de verdade Ou algo do gênero, né O alma interna O que o Evangelion tem Todo Eva Tem uma alma embutida Dentro do corpo, né Então a alma Entra em colapso Entra em Berserker Também Aí ele Por algum motivo O hangar É acionado O hangar sobe Vou mostrar aqui um pouco No próprio anime O hangar sobe Ele vai parar na cidade Na cidade Toda destruída, né Sobrou da cidade, né Só escrom Escombros e mais escombros Aqui mais ou menos É legal porque você vê ali A galerinha trabalhando Uma coisa que não é tão comum No próprio anime Às vezes, né É a galerinha do hangar Do lado do pé dele Um humano De um pé do Evangelion Olha o tamanho que é o humano Mal dá A bota, né Metade da bota Do É gigante Então imagina Isso aqui tem o quê? Quase dois metros Se isso aqui é De um metro e meio Um metro e setenta Que dá aqui, né Vamos aqui Imagina Imagina o tamanho disso aqui O Evangelion tem o quê? Sei lá Cento e trinta metros É gigante o Evangelion São muito grandes Tanto que tem os prédios, né A gente sabe que o Evangelion tem o tamanho de prédio São robôs muito grandes mesmo, né De fato Olha os anjos também São muito gigantescos E é muito interessante ver Tu dá aquele esquema ali Da armadura, né Muito bonita O formato, né A mão O mesmo rosto Depois ele entra em gris Ele grita, né Quando ele tá Ultrapassando a sincronização Aqui Limite Aí ele é Catapultado pra fora E aí não sabemos Quem catapultou ele pra fora Qual foi o motivo, né Catapulta meio que Funcionou automaticamente Desistiram, né De tentar conter ele, né Teria nem como E aí eles mandam navezinhas Aquelas navezinhas clássicas de Evangelho Aqueles helicópteros Com mísseis Pra tentar Tentar fazer alguma coisa Que é tipo Irrisível mesmo Porque não tem o que fazer Aí ele simplesmente Destrói esses São da ONU, né Organização das Nações Unidas Ele destrói esses Robôzinhos Esses helicópteros Facinho, facinho Só com o campo TA, né O campo AT Terror absoluto Ele expande o campo Destrói a rede geral Aí mostra ele correndo E aí é legal Tipo, lembra da Tycoon Titan? Quando aquele Titã encoroçado Vara A muralha Aqui tem um exemplo Disso também É o Evangelion Aqui, aleatório Não sei o número dele Vara num prédio Ele vai correndo Que nem um louco Que destrói o prédio No corporado O prédio cai em cima dele Aí mostra Alguém conversando com ele Alguma entidade Trocando uma ideia com ele Essa entidade Tem a voz da Rey Que é esse olho aqui, né Essa iris E aí ficamos na dúvida, né Quem é essa entidade Que dialoga com esse Evangelion E aí mostra aqui O mundo totalmente apocalíptico Já depois de um terceiro impacto Ou quarto impacto Destruído pra caramba, né Já no limite E aí mostra aqui Confidential Eu falei, tem quatro minutos e meio Mais ou menos É nem isso É um OVA, né É um OVA curto É um OVA de homenagem Ao mesmo tempo Com o OVA de De habilidade De demonstrar uma nova técnica, né Para você utilizar ali Uma abordagem diferente Com o Evangelion E, mano, é muito legal Assim, no sentido de experimento E com OVA curto, né Claro que não tem nenhuma história Não tem explicação A gente fica aqui só na Só na teoria Teorizando o que seria Esse Evangelion aqui Que esperta E vai até a superfície, né A gente fica só teorizando Mas mesmo assim, cara É muito bom Tem aqui o Como é o nome disso aqui? Os rascunhos, né A storyboard Do próprio Aline A parte dos desenhos Aqui A estrutura Depois vai ser colocada Em prática Obviamente, né Não tem nenhum personagem É só o OVA O EVA OVA É só o EVA Que aparece aqui Não tem Tem a voz ali De um general Mas não dá para saber Se é o Gendo e Kari Provavelmente não é Tem nada a ver com o Gendo Eu acho Acho que não tem a ver com o Gendo E os outros técnicos Também ali na região De teste Enfim É isso, tá Vamos deixar aqui Não sei qual imagem Que eu vou usar Para pôr de Thumbnail Pois eu vejo Mas é isso, pessoas É um OVA bem Curtinho Bem interessante Assim, para quem gosta De Evangelion Vale a pena E essa é a minha review Porque não tem muito O que falar Assim, você tem que ver Tem que ver Acha no YouTube Ou baixa no Fakiu Anime Ou me pergunta Que eu encontro para você Encontro, né E aí eu te mando E daí você vê E você como fã de Evangelion Feliz É isso Tipo, isso é uma coisa Bem pontual Eu já tinha visto Obviamente Porque Evangelion, né Mas É bom falar um pouco Sobre a obra, né Agora Nessa vez Segunda, terceira Quarta vez Que eu vejo Esse especial Isso, galera Falou, Zé Até mais Obrigado pela presença Até o próximo OVA De fim de semana Curtinho também Só para trocar uma ideia Sobre alguma obra Pontual Nesse caso Aqui não tem nem como Falar muita coisa A não ser a estética Do negócio A transnambra também É um pouco falha Não tem um peso Assim muito grande Podia ter um peso maior Se comparar Aquele OVA Lá Da música E esse Eu gosto mais do anterior Isso aqui é mais só estética Mesmo É só neon E luzes Quando você pega de verdade Para ter qualidade Aquele lado Until you come to me É muito mais interessante Mas muito mais interessante Isso aqui é só Uma coisa mais On service Tá? Mas eu gosto Mas o outro é melhor Enfim é isso, tá? Valeu pessoas Até a próxima E falows